Música Na realidade, tanto faz eu como o vereador Zé Fernandes, a gente usou a tribuna só para poder esclarecer tanto a fala do vereador Domingos como a fala do médico e vereador Zé Fernandes. Na realidade, o que a gente quer aqui na Câmara Municipal é que a vacina possa chegar a toda a população. Aquele que está na frente de trabalho, aquele que está em casa, esse é o objetivo nosso aqui na Câmara. Não é isso mesmo, Zé? Exatamente. Nós temos o ponto final, é o mesmo. Isso é consenso, que toda a população tem que ser coberta pela vacina. E aí o Ministério da Saúde listou uma ordem de prioridade e aí a gente está colocando em cima dessa ordem de prioridade os grupos. Não sou eu, Zé Fernandes, nem o vereador Domingos de Paula. E não existe um embate pessoal entre nós. Aqui é no campo de ideias e de debates. E a gente só estava esclarecendo que essa ordem de prioridade que vem de Brasília e que a Secretaria está empenhada, se tem as doses suficientes ou não, é outro problema que não depende só daqui. Isso daí já está a caminho e acontecendo. E esses trabalhadores de saúde, tem muitos que realmente são idosos e estão aguardando essa vacinação para sair de casa para ir trabalhar. E lá não especifica qual o tipo exatamente dos trabalhadores de saúde. Eles englobam todos. E o vereador Domingos de Paula colocou a preocupação dele de alcançar, além disso, também toda a população. É só isso. Um grande abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto